Nesta peixaria, os peixes são vendidos vivos. O cliente escolhe e ele é limpo na hora. O peixe fresco custa um pouco mais caro do que o congelado. Nós trabalhamos com outro padrão de qualidade. Um peixe fresco tem muito mais nutrientes, uma carne com um diferencial maior. O pintado aqui custa R$ 32,90 o quilo. Um desse tamanho sai por R$ 89. O pintado é um peixe que requer uma ração diferente, que inclusive interfere no sabor da carne. A ração que nós escolhemos para ele é uma ração com altíssima qualidade de proteína, para que ele não vá buscar proteína na terra, para ele não ficar com aquele gosto de terra. Ah, quer dizer que se ele come a terra é o que dá aquele sabor forte. Isso mesmo, por isso que nós investimos na ração para não ter esse gosto. A Semana Santa se aproxima e é, sem dúvida, o período do ano de maior consumo de peixe. De olho nisso, o Procon Goiás pesquisou 39 itens e encontrou uma variação de 187% de uma peixaria para outra. A maior variação foi no preço da tilápia, encontrada desde R$ 13,89 até R$ 39,90 o quilo. O tradicional bacalhau do Porto apresentou oscilação de 131%, com preços entre R$ 82 e R$ 189. Se o consumidor tiver interesse em pesquisar, em rodar, ele encontra várias outras opções para poder consumir peixe nessa quaresma. Então tem a banda do tambaqui sem espinhas intramusculares, tem peixes em postas, tem alguns cortes especiais que provém da retirada do filé dos peixes, por exemplo, que é uma barriguinha, que é uma costelinha, que também tem um preço bem atrativo nessa época do ano. A Fernanda diz que o salmão e o bacalhau que são importados estão mais caros este ano. Eu estava vendendo o salmão do preço que eu estou comprando hoje. Então você pode analisar assim, um aumento de 20% a 27% em relação ao que eu vendia o ano passado, tanto nele como no bacalhau. Como alternativa, ela sugere peixes menos procurados, mas também saborosos. Em questões de sabor, ela pode usar um filé da merluza, que equivale a sabor, não vai ficar tão parecido, mas lembra. Ou então ela pode fazer uma bela caranha assada com legumes, uma ótima opção para servir na mesa e substituir o bacalhau. Importante para muita gente é não falhar com a tradição. Sempre compra o pintado, o surubim. O surubim ultimamente é muito difícil de encontrar. Então eu compro o pintado para fazer o molho. É indispensável. É.